Música São Paulo, paraquedismo, tá aqui o Davidson Para realizar o primeiro salto dele Todo amarradão nessa quinta-feira Brava, fala aí Aniversário? Meu primeiro salto no meu aniversário E aí, a mulher não vai não? Vai não, ela não quer ir da curva E aí, tá certo É isso daí Bora, Redipetra, esse presente então Acima das nuvens, quase 4 mil metros Mais de 200 por hora, tá preparado? Sim, graças a Deus Bora lá então Eu sou o Brisa, vou levar o Davidson Soltar de paraquedas, que na Santa Clara partiu Música 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 Música